Joggy Xen! Joggy Xen! O que foi? O que é isso? Kali recebeu um chamado de emergência. Mas isso sempre acontece. E como você dorme com esse barulho? Você foi se acostumando com o tempo. Trash! Eu preciso dormir, eu preciso muito dormir, senão amanhã eu não vou conseguir trabalhar. Mesmo se eu estiver aqui. Contar carneirinho ajuda. Tá, tá bom. Vamos tentar. Um... Dois... Três... Quatrocentos e noventa e seis... Quatrocentos e noventa e sete... Um... Christian e Dumbar para o armazém, por favor. E Ed, por favor, para a oficina. Oi! Tem alguém aí? Eu não acredito nisso. Bom dia, Morgan. Viu? Tcharam! Eu disse que ia chegar cedo. Mas amanhã já acabou, Ed. O quê? Ah, não! Eu sinto muito! Muito mesmo! Vamos lá. Rapidinho. Temos um sinal para consertar. Você está certo. Seria mais fácil se eu morasse em Chuggington. Mas em um lugar calmo. Você fez a escolha certa, amigão. Vamos. Vamos logo com isso. Não, Pedro. Você não pode ir para o ferro velho. Mas eu preciso. É a coisa certa a fazer. Eu tenho que dar o meu adeus ao Terry. Terry? Quem é Terry? Um velho vagão. Ele já está no fim da linha e Morgan não pode mais fazer. nada. Então você não vai ser mais derretido? Não! Ainda tem muita lenha para este velho vapor queimar. Que bom. Que dureza. Pedro? Já voltou da entrega do sorvete? Que sorvete? Tudo bem. O Bruno foi. Ele está fazendo suas tarefas de hoje para poder descansar. Espero que ele tenha levado o vagão refrigerado. Eu vi o Bruno com o vagão fechado. Pelos meus rebites. Espere aqui, Terry. Não esquenta. Ele não vai sair daqui. O sorvete está derretido, Bruno. Ah, e as crianças vão ficar tão decepcionadas. Me desculpe, Vic. Pensei que ia dar certo se eu viesse correndo. Eu estou cansado. Olá, meu jovem. O velho Pedro chegou para resolver. Eu peguei uma carga de copos e canotinhos no quiosque para que as crianças tomem milkshake. Ah, excelente ideia, velho Pedro. Elas vão adorar. Obrigado. Pedro, o que faremos sem você? Mas eu ainda não estou pronto para ir. Ah, sim. Eu entendi errado, Bruno. Que ótima notícia. Quer dizer que eu levei aquela carga de estrume quando você mesmo poderia ter levado? É. Ela deixou a estação muito fedorenta. A estação? Eu pensei que todo mundo estava falando de mim. Então, quer dizer que eu não sou um velhote fedorento? Não. Você é cheiroso feito uma margarida. Eu devia manter minha boca fechada. Nós vamos ser reprovados e é tudo culpa minha. Olá, meu jovem e meio. Ah, Pedro. Eu levei uma moça muito legal para passear pela estação. Foi muita gentileza sua, Emílio. Não, não. Você não está entendendo. Ela é a nova inspetora. O Nicolas Olho Vivo se aposentou. O quê? E eu bem mostrei a ela todos os erros que fizemos hoje. Pelos meus rebites. Eu nunca mais vou poder olhar para a cara de ninguém. Eu decepcionei a estação inteira. Ela vai detestar. O que está havendo? Ah, a inspetora está lá dentro. Falando com a Vi. Ela acabou inspecionando tudo sem ninguém saber de nada. Ah, vai ser um desastre. Atenção, por favor. Emery para a estação principal. A inspetora quer falar com você. Pelos meus rebites. Eu espero que o jovem Emu não esteja muito encrencado. Eu sinto muito, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Emery por me levar para um agradável passeio. Embora seja o seu dia de folga. Só que eu mostrei para você tudo o que estava errado. Mas você também me mostrou tudo o que estava certo. Gostaria que todas as minhas inspeções tivessem guias tão honestos. Muito bom trabalho. Então, quer dizer que nós passamos? Com nota 10. Não viram isso? Nós passamos! Passamos! Eu vou dar à estação de Chug então notas altas pela apresentação, pela organização e também pela disposição. Bom trabalho, pessoal! Olá, senhor Coruja. O senhor veio procurar abrigo também? Ele não pode ter vindo por aqui. Está ficando escuro. Como é que alguém vai ver a gente? Minha lanterna de neve. Wilson? Wilson! Wilson, é você! Sim, Harry. Eu estou preso bem aqui no túnel. Eu sinto muito, Wilson. Eu deveria ter cuidado melhor de você. Não. A culpa foi toda minha. Eu não fiquei perto de você como tinha me pedido. Bem, agora você viu por que era tão importante. É fácil se perder na neve. É verdade, Harry. Eu sinto muito mesmo. Desculpas aceitas. Muito bem. Agora vamos tirá-lo daí. Pare, Harry. Você vai me esmagar. Não acho que eu consigo fazer isso sozinho, Wilson. Eu preciso buscar ajuda. Não me deixe aqui. A gente não pode conseguir isso juntos. Como? Com nossas lanternas de neve e buzinas. Ah, é? Bem pensado, Wilson. Oh-oh. Trens em perigo. Não se preocupem. O supertren está aqui. É o Wilson. Ele está preso lá dentro. Afaste-se, cidadão. Vou tirá-lo de lá em duas gotas de gelo derretido. Ah, Wilson. Que bom que você está... Ah, não. Você está cansado. Vá descansar enquanto o enfermeiro Wilson cuida de você. Bom... Enfermeiro Davi, o que melhora as pessoas que perdem a voz? Uma bebida quente com mel e limão ajuda muito. Mel? É muito grudento. Mas é bom para garganta, porque é quente e acalma. Podemos tentar isso com o Dumbar. Talvez possa enferrujá-lo. Deve ser algo que seja bom para trens. Ah, já sei, já sei. Velho Pedro, você poderia aquecer um pouco de óleo para mim, por favor? Vamos embora. O que eu não faço por vocês, trenzinhos? E aí? Ah! Ah! E aí? Está pronto? Obrigada, Velho Pedro. Tchau. Ah! Dumbar! Acorde! Oh, não! Abra a boca, Dumbar. É apenas óleo morninho e gostoso. Não, obrigado. Vamos, Dumbar, experimente. Você me deixa sozinho depois. Sim, eu prometo. Está acontecendo alguma coisa? Horrível. Me desculpe, Dumbar, eu pensei que fosse ajudar. Não, obrigado, mas... Não funcionou nadinha. Você pode falar. Ah, deve ter sido o óleo morno que aliviou minha garganta e me fez melhorar. Isso é fantástico. Obrigado. Você realmente sabe muito, Dumbar. Eu poderia precisar de um trem como você na minha aventura. É sério? Eu só gostaria de dar uma olhada na loja de souvenirs. Pode cuidar da minha câmera? Claro, eu vou cuidar muito bem dela. Ah, se eu fosse a floresta, eu teria muitas histórias para contar quando eu voltasse. Eu vou pedir ao Fred se eu posso ir com ele. Eu poderia carregar as coisas dele e... Ah, não! Câmera! Me devolve isso, seu macaco sapeca! Me... Me devolve isso! Vamos, pare com isso! Qual é o seu problema? Pare com isso, ponha a câmera no chão! Ufa! Obrigado, Ibo. Fred, sobre a floresta... Eu estou aqui com o lagarto. Ufa! É muito grande, sabe? Ainda bem que eu sou muito forte. Todos para trás! Vamos dar uma olhada no bichinho. Você não era o que eu esperava. Ora, ora, ora! Um lagarto gigante corcunda! Ele não é muito gigante. Não. O nome dele não tem nada a ver com o tamanho. Ele foi chamado assim porque o professor Ângelo Gigante foi quem o descobriu. Mas que toa! Chegando! Nossa! Esse é o gelo. Incrível! Magnífico! Belíssimo! Como um palácio de gelo! Chega de conversa. Vamos trabalhar. Primeiro, você corta. E depois levanta. Entendeu? Eu entendi! E cuidado onde você corta. Você não vai querer que... O que foi isso? O lugar todo vem abaixo. Dei-se nas verdes ao lado dos trilhos. Assim não vai dar. Pelo menos estou tentando. E o que está fazendo? Estou pensando. Pensando, pensando, sempre pensando. Estamos condenados, presos. Nunca nos encontrarão. Vamos congelar. E depois... Enferrochado. Falando. Falando. Sempre falando. O seu vapor. Ele derrete o gelo. E eu pensei que era você que tinha a cabeça cheia de vento. Afaste-se. Essa noite vai ser muito longa. Que barulho terrível foi esse? Oh, não! Ah, que barulho foi esse? Hora de acordar, Chug, então. Ah, que dia maravilhoso. Eu aposto que todos dormiram bem. Não! 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 Ninguém aqui consegue dormir direito graças ao seu ronco. Christian, quantas vezes eu tenho que te dizer? Eu não ronco. Você ronca sim. O seu ronco foi capaz até de derrubar as aves do céu e os trens dos trilhos. Ah, não seja ridículo. Bem, se você não acredita em mim, por que não vamos à oficina agora mesmo e resolvemos logo isso? Tudo bem. Tudo bem, vamos. E vamos aproveitar a ida e pedir ao Morgan para verificar a sua audição. Freios em excelente estado. Suspensão primária em excelente estado. Falha detectada. Falha detectada. Objeto não identificado no reservatório. Do que ele está falando? Parece que você tem rochas aí dentro, Harry. Eu nem cheguei perto de rochas. Mas o que é que você estava fazendo lá na pedreira? Vendo pássaros? Vamos. É melhor colocá-lo no rotador e dar uma olhada. Ah, não. Vamos tragar a minha lataria. Ah, tá bom. Você não devia se preocupar com isso. E sim, se eu vou conseguir dormir hoje. Não me deixe. Eu vou trabalhar sozinho. Aquilo precisa de uma limpeza. Juntando lixo. Esse é o trabalho número três. Chegando à estação de Chuggington. Passageiros devem tampar os ouvidos porque Eddie consertou a guitarra. Vai, Cocó. Vai, Cocó. Eu vou ganhar essa aposta. Vem aqui. Tudo bem. Se você vai bancar o difícil, aqui vai. Força total do ímã. Ah, não. A guitarra do Eddie. Rod, o que foi que você fez? Vai, Cocó. Vai, Cocó. Olá, Emery. Eu posso levar alguns passageiros para você? Obrigado, Cocó. Mas eu estou bem. Cocó para vir. Algum trabalho? Não, Cocó. Eu acho que não tem mais nada para você hoje. Oh, não. Desculpa, Eddie. Está tudo bem? Eu acho que sim. Ei, quantos trabalhos você já fez? Não muitos. Aposto que você ganhou. Ganhou o quê? Nós fizemos uma aposta, mas eu só fiz três trabalhos. Eu fiz três trabalhos também, então acho que empatamos. Espera aí, espera um pouquinho, amigo. Você fez quatro trabalhos. Eu fiz? Fez. Você consertou a minha guitarra. Está afinada agora. O ímã endireitou ela. Escuta. Isso aí! Isso quer dizer que eu ganhei. Bom trabalho, Rod. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Eu venci! Na, 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 na. Ah! Ah! Wilson! Você está bem? Eu estou. Não viu os para-choques? Não. Não. É melhor você ir para a oficina, Wilson. É, parece que tem uma coisa muito errada com você. Não, não é nada. É só um arranhão. É sério, eu vou ficar bem. Eu vou esperar. Atenção, por favor. Wilson, Bruno e Cocó dirijam-se agora para o pátio. Uhul! É hora de treinamento. Ai! Ah! Puxa. Nós pedimos desculpas pelo barulho horroroso baixo que é causado pelas rodas caindo do Wilson. O quê? Eu te fiz olhar, eu te fiz olhar. E quase te fiz mudar de marcha também, mas não mudou. Acho que alguma coisa deve estar errada. É melhor ir para a oficina, hein? É, Wilson, você pode ser consertado antes de irmos. Talvez o Morgan arranque as suas rodas também. Eu estou bem. Para de perturbar. Eu não quero ir para a oficina. Medrozão, medrozão. Bom dia, jovens chuggers. Hoje vocês vão precisar de vagões fechados. Legal, meu favorito. Muito bem. Vamos engatar vocês agora. Epa, mas o que é isso? Desculpe, tive uma coceirinha na minha máquina. Ah, é melhor ficar de olho nisso. Pode deixar. Esperem. Há uma mensagem chegando. Um chugger em perigo. Eu sinto muito, eu preciso voar. Alguém precisa do supertrem! Ele é o número um, ele é o bravo, ele é o forte, ele é o mais rápido e ele, ele já foi. Ei, quem é esse aí? Ele é engraçado. Você acha que pode fazer mais piadas como esta? Ora, o velho Pedro fala demais. Quem precisa do supertrem? Nós temos Emery, o hilário. Esse vai ser o filme mais hilário de todos. Aviso especial, este chugger vai levá-los a um passeio por Chugging Town. Isto vai ser demais. Emery é tão engraçado. Sempre reconheço um grande talento. Aqui nós temos Owen no Lava Chugging. Lava atrás da sua marcha, querida. Você está coberta de poeira. Opa, cuidado aí, menina. Francamente. E agora vamos ao Rod, o bom amigo de Eddie. Um pouco desastrado. Cuidado. Oh, tarde demais. Só estava nervoso com a câmera. Só isso. Não sou desastrado. Eu tenho apenas 150 ninhos. O Chugger mais velho daqui. É o nosso velho Pedro. Ele fala demais, pode até te fazer dormir. Bom, eu acho que já viu bastante. Está na hora de deixar Chugging Town. Então eu vou pegar o meu trilho. Meu nome é Emery. Por hoje é só, pessoal. Ué, cadê todo mundo? Acho que feriu os sentimentos deles. Mas minhas piadas foram tão engraçadas. Agora que eu pensei nisso, talvez você tenha ido longe demais. Ah, não. Eu não tive a intenção. Eles são meus amigos. O que eu posso fazer? Coloquem o microfone. Eu tive uma ideia. Tenha calma. Ah, muito bem, Bruno. Foi um excelente trabalho. Olá. Você acha que consegue agora, Wilson? Sim, sem problemas. Então tudo bem, pode ir. Facinho, facinho. Ah, ah. Tudo certo. É isso aí, pequeno Chugger. O que foi que o Harry falou? Ah, sim. Aumenta a marcha. Vamos voar nos trilhos. Não tão rápido, Wilson. Tudo bem, Dumbar. Eu sei o que fazer. Ah! 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 Wilson! Ah! 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 Socorro! Ah! Socorro! Ah! Ah! Trim quebrado está chegando! Uhul! Sinto muito pelo seu carro, Callie. É melhor eu levar você para a loja de reparos para checar. Eu estou bem, Callie. É melhor prevenir do que remediar. Vamos, Wilson! Fala sério! Lá vamos nós. Então você não estava pronto para o giro nos trilhos, né? Eu achei que eu estava, parecia tão fácil Então eu me exibia Geralmente as coisas são mais difíceis do que parecem Fazer o giro de volta nos trilhos precisa de concentração É, mas é tão difícil quando você não consegue ver para onde vai É o seguinte, Wilson, eu acho que sei como te ajudar com o giro nos trilhos E fazer você recuperar sua confiança É sério? Vamos ver o que podem fazer Eu estou na frente De baunilha, por favor Nem adianta, eu nunca vou conseguir É melhor eu devolver esse vagão Você já acabou, Wilbur? Não, eu não vou fazer a prova, Pedro Todos vão rir de mim e eu vou parecer um bobo para o Frostini Mas calma aí, Willy Você não pode desistir assim na primeira curva Aprender a dominar o sorvete é uma arte Você precisa dominá-lo Mas como? Se tornar uma única máquina É o que o grande Frostini faz Frostini? Sério? É claro Agora, ligue Ache o ritmo Isso mesmo, você pode sentir? Sim Agora, força Agora, força Caramba, protegeram aquilo Sim Venha, Wilson E mostre pra gente essa bela máquina Aqui vou eu Eu consegui! Que lindo Beleza Eu vou te dar um mais rules Eu vou te dar um mais rules Rua número 3 Você tem que ser alerta At all times Você nunca vai saber Quando você vai ver Uma coisa muito legal Ok Hmm Ops Ei Eu spoti morgan Slipping over Honking horns E você não Good one, Wilson Sim Eu fui criado Para ser um spotter Isso faz 10 spots Ei Isso é mais do que você Eu estou muito bom Para isso Beginner's luck Isso é tudo Não, eu sou o melhor People spotter Não, você não Eu sou Você não Eu não Eu não Eu não Eu não Vamos ter isso Sorte Once e para tudo First To see Um Eddie sneezing É o champion Spotter Eu accept Hi, Coco Bye, Coco Oh, there you are Wait You're going to be In big trouble If you don't Start doing your deliveries Ah 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 You made me jump What are you doing? Ah, train tracks Er, why are you staring at me? Have I got something on my face? No You two are acting really odd I'm off Wait, Eddie Don't you want to? Wilson and Brewster To platform one Urgently Uh-oh I've had a call From the building site foreman Oh Er He's worried That something Might have happened to you Oh no We're fine We've just been people spotting It's our new hobby Do you mean you've been playing Instead of doing your training? Er Thanks to you Thanks to you The only thing they can build at the moment Is a sandcastle The foreman's not very happy You've really held them up Sorry, V It's my fault We were having a competition To spot Eddie sneezing Sneezing? Yeah But he's been taking forever Hobbies are rewarding trainees But they're for your spare time During the day You need to be learning And working Yes, V Eu não quero ver os macacos Onde eu estou? Hã? Quem está aí? Macacos! Socorro! 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 Macacos! Macacos! Ah, agora foi bem melhor Mas eu ainda não fiz a manobra direito Não se preocupe, Wilson A prática faz a perfeição Na verdade, estas bolas São os brinquedos dos macacos Que tal vocês levarem as bolas Para o parque safari? Vocês podem treinar mais no caminho É, nós vamos ao parque safari Por favor, não arranquem meus limpadores Ah, socorro! Socorro! Hã? Por que está gritando? Você tem muito mais medo de mim Do que eu tenho de você Tudo bem, macaquinho Não tenha medo Não vou te machucar Você é uma coisinha fofa Sim, você é meu nenenzinho Tão lindinho Isso é muito legal Os macacos vão adorar brincar com elas Então, macacos lindinhos Quem quer brincar? Oh, que fofos Acho que Emery estava brincando comigo Macacos são incríveis Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau